Capa 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 Do que você está rindo, hein, irmão? Que porra é essa, hein, Trolina? Você está com pulga na calcinha, é? Eu estou dançando, irmão. Ah, já sei. Você está treinando para dançar no bordel, não é, Trolina? Você não tem nada melhor para fazer, não, irmão? Você também não. Não, você está dançando que nenhuma minhoca se retorcendo. Você diz isso como se você dançasse melhor que eu, irmão. Mas é claro que eu danço melhor que você. O poderoso Trol é o melhor dançarino de todo o universo. Ah, é mesmo? Pois então prove, irmão. Eu adoraria fazer isso, Trolina, mas isso vai me deixar muito cansado, sabe? Eu sabia que você estava dizendo isso da boca para fora. Pois você está muito enganada, Trolina. Veja o melhor dançarino de todo o universo em ação. Ah, me dai bem. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. É a dança do chifrudo. Er, você não precisa cantar, irmão. Acontece sua vadia que não tem graça ser um bom dançarino sem uma boa música de fundo. Feijão, feijão. Quem come solta um peidão. Vaca chifrunda. Vaca chifrunda. Vaca chifrunda. Vaca chifrunda. Vaca chifrunda. Quantas vezes eu tenho que dizer para você não cantar essa porcaria, Trol? Você adora levar chifradas pelo visto. É, irmão. Você provou o mesmo ser um grande dançarino. Eu estou impressionada.